Fazendo um filtro aqui na minha conta de 1 de novembro até 10 de dezembro, só como exemplo, vou clicar em aplicar, filtrar, você vai ver que tem vendas todos os dias e tem alguns picos de vendas aqui na minha plataforma. Foi assim que eu consegui essas conquistas na Hotmart. Tenho duas contas Google Ads, eu fiz uma campanha de display, adicionar anúncio responsivo de display. Foi assim pra mim, eu coloquei o link do meu produto, coloquei as imagens, eu faço as imagens no Photoshop mesmo, coloquei os textos, tudo certinho. Seguindo as recomendações, isso aqui eu vou aumentando aos poucos, ele vai falando pra mim o que eu tenho que colocar pra aumentar a recomendação. E aqui em gerenciador de público-alvo, eu mostro pra quem visualizou um vídeo meu. Se você for no meu perfil do TikTok, tem esse link aqui na bio, lembra que nessa página, inclusive tem a página de desconto do meu treinamento que vai cair no Natal. Esse link e o ADS é onde eu ensino como fazer tráfego pago da forma que eu faço aqui. Gostou? Deixa um like e me segue pra mais dicas. Valeu!